Novinha, se tu tá querendo eu vou deixar rolar Com essa boquinha tão molinha me faz viajar Se tu é inexperiente então relaxa Faz com carinho e com jeitinho o pai vai conduzir você Mama devaga, a minha pica sei que você vai gostar Mama devaga, agora se prepara que tu vai sentar Mama devaga, a minha pica sei que você vai gostar Mama devaga, agora se prepara que tu vai sentar E senta, senta, senta vai, explode o bundão pra trás Treme, 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 joga na cara do pai Senta, senta, senta vai, explode o bundão pra trás Treme, 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 joga, joga na cara do pai Novinha, se tu tá querendo eu vou deixar rolar Com essa boquinha tão molinha me faz viajar Se tu é inexperiente então relaxa Faz com carinho e com jeitinho o pai vai conduzir você Mama devaga, a minha pica sei que você vai gostar Mama devaga, agora se prepara que tu vai sentar Mama devaga, a minha pica sei que você vai gostar Mama devaga, agora se prepara que tu vai sentar E senta, senta, senta vai, explode o bundão pra trás Treme, 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 joga na cara do pai Senta, senta, senta vai, explode o bundão pra trás Treme, 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 joga, joga, joga na cara do pai Treme, 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 joga na cara do pai Treme, 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 joga na cara do pai Treme, 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 joga na cara do pai Treme, treme,獄 o pai Treme, treme, joga na cara do pai